Em Petrópolis, a greve dos funcionários terceirizados pelo governo do estado prejudica o atendimento nas delegacias da cidade. Policiais se dividem entre fazer os registros de ocorrência, atender ao balcão, o telefone e até mesmo limpar o ambiente de trabalho. Veja só. Na delegacia do retiro em Petrópolis, um aviso informa que o atendimento do balcão está em greve por falta de pagamento dos salários. Quem chega tem que aguardar um policial terminar o registro de ocorrência para só então ser atendido. Os banheiros para o público também foram fechados porque não há profissional para fazer a limpeza. O estado está em contingenciamento de despesas, está botando a caixa em ordem e com essa caixa em ordem foi passado que o pessoal terceirizado da delegacia não estaria recebendo e por esse motivo eles começaram uma greve que já deve ter aproximadamente 30 dias. Os funcionários terceirizados são responsáveis pelo primeiro atendimento ao público e também pela limpeza. Em Petrópolis, são nove contratados, seis que trabalham aqui na delegacia do retiro e outros três na delegacia do distrito de Itaipava. A gente tem esse cotizado aí, um ajuda, outro ajuda, um recolhe o lixo e vão levando até ver essa solução que o governo vai dar. A empresa terceirizada também seria responsável por alguns insumos da delegacia, como o toner para a impressora. O maior empecilho são as impressoras, né? Que a impressora tem o toner, tem a própria manutenção preventiva das impressoras e aí sem a impressora, se a impressora quebrar ou o toner acabar, aí não tem como realmente, aí não vai ter como imprimir.